Luna descobre que a mãe tem várias questões mal resolvidas que envolvem muitas pessoas. Quando você diz que a minha mãe acabou com a única história de amor correspondido que você teve, foi porque ela contou para a mulher do Nero que nós estávamos juntos. Foi a sua mãe que denunciou a traição e fez um estrago naquela família. A minha mãe está envolvida no maior trauma da vida do Miguel. Hoje, Fuso E.